Galera, lembrando que agora a gente vai jogar esse treino, os caras tá tendo coach do Talkers, tão tendo coach do Coach Seal, que é o coreano lá, que tá no Brasil, pra poder ganhar da gente. Perderam seis seguidas, viraram fregueses e querem revanche mais uma vez. Eu vou focar total no jogo. E, guys, se liga, uma coisa que vocês têm que entender é, tipo assim, a gente não precisa criar ali game, ainda mais contra esse time, que tem três, os caras aparecionam em três lanes, tá ligado? Só do Fiddle tá farmando, a gente tá ganhando já esse jogo, tá? Só o Fiddle farmar, a gente tá ganhando já, porque ele escala bem mais que o Lissinho e, tipo, a gente tá chilling, tá ligado? Guys, bora tubarões contra eternos protagonistas, valendo revanche. Ó, tô invadindo já. Ó, tô entrando bate, tô entrando bate. É a Leite Invade ali? Querem fazer algo? Posso farmar aqui, querem fazer a Lousin ou não? Bora, 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 bora. Tinha, 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 tinha. Então calma, não calma, eu vou pegar nível dois primeiro, tá? Tô invadindo você aqui, ó. Pode vir, pode vir, pode vir, tô com medo não, pode vir, pode vir, tô com medo não. Eu tenho aí, já acriou aí, tá? Aqui ó, matei ele, Dudu, matei ele, Dudu. Vira neles? Acho que eu matei. Quase. Quase. Vocês ganham, vocês ganham, vocês ganham. O Yasu se ferrou muito. Cara, quase que eu consegui pegar nível 2, o Hakan cancelou mamada. Ele também fica nível 1 igual eu, então foi meio que even, tá ligado? Guys, eu tô trolando, tá? Que fique claro. E eu tô trolando, viu? O Yasu tá com... Nossa, ele comprou uma... Precisa de rubi. Como é que tá aí, Dudu? Como é que tá aí, Dudu? Como é que tá aí, Dudu? Tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô ruim. Tô morri, morri, morri. Vou ficar nível 1 perna esse jogo, hein, viado. Mas eu curo bastante. Como que tá aí, Dudu? Tá, tô ruim, tô ruim, tô ruim. Tá. Ó, esse é um jogo que o Fiddle vai tá nível 3 aos 6 minutos, viu, véi? Acabei de fazer caca. Deixa lá, então. Se não morrer, Dudu, tá lindo, véi. É beijo na boca. Ó, cobrir isso, cobrir isso, cobrir isso. Trash jerks. Rakan subindo. Rakan subindo, mano. Rakan subir, eles vão perder muita coisa, mano. Vocês compraram com A menos, véi. Nossa, foi close, né? Isso aqui foi mecanicamente mal, my bad, véi. Eu vou invadir ele, tá? Eu vou invadir o Lessin, tá? Pode invadir, pode invadir, pode invadir. Eu tenho pressão top. Ele deve tá aí, Tamarquinho. O Yasuo foi guardar aqui do blue deles. Peraí, King, cê acha que tá aqui? Ele sim, pode tá pra cima. Não, ele tá lá nos reds. Tô invadindo. Não, ele fez o red dele, pô. Provavelmente ele desceu. Consegui roubar os campos dele já aqui. Tá, tá. Agora eu só farmo descendo e eu já recuperei os farmos aqui. Não caixa aqui não, pô. Cê consegue trocar aí, Dudu, alguma coisa? Não, não. Ela só faz o que quiser aqui mesmo. Eu vou precisar de ward aqui, viu? Vocês, ó. Pode entrar, pode entrar. A gente tem press aqui, pode entrar. Comecei já, e eles sabem, ó. Guarda aqui. Não reseta não, dragão, por favor. Vou respar. Eu tô jogando aqui, né, velho? Eles vão vir, vamo ter que sair, vamo ter que sair. Quantas larvas eles pegaram? Ah, bota, 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 bota. Ah, não sei dizer. Nenhuma? Não dá pra ver mais não? Ah, não. Dá pra ver quando tu morre agora. Vou dar B e vou pras larvas depois. Só não tomar play, tá? A gente sabe deles bot side. Vou ler sim, provável, que startou o Drake ali. Ah, o Brunox. Brunox, você é o cara, mano. Você é o cara. É, eu acho que ele morre o botnil. Morre o botnil. Morre não, morre não. Eles vão subir larva, eles vão comprar tudo, viu? Preciso do sebo, nox. Eu vou comprar porque Alex não tem R. Nossa, eles pegaram duas, pô. Pode subir, pode subir. Pode subir, pode subir. O Wave tá uma delícia aqui. Separe essa daí, então, de boa, e eu vou reservar. O Raka não tá assim, não. E assim, barrer, ó. Tô contigo. Só coleta a Wave, acho vocês, tá? Ele tá meio ainda? Não, pega o Wave, é verdade. Tá relacionado com eu pego o 6 em cima com esse aronguejo na cena, hein, velho. Olha esse, olha esse, quem tá comigo nele. Eu passei, eu passei. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, então vamos comprar, pô. Vou comprar o aronguejo então, tá? Tô abrindo mid aqui, tô abrindo mid. Tem uma Wave entrou na torre aqui, Marquinha. Acho que é melhor não, velho. Ah, então pega essa Wave, pega essa Wave. Deixa com a Hell subindo. Eu queria lutar, viado. Não quero jogo morno, não. Vou meter o louco aqui, tá? Só fez, ele só fez. Ele já fez. Pega lá, pega lá. Vou pegar 6 agora aqui. Eu tô 6, hein, velho. Quem que tá sem spell lá, guys? Ninguém, né, velho? Todo mundo tem tudo. Tô achando que a melhor play vai ter que ser bot pela lane, mesmo. Pode ser, vem vindo, Dudu. Ô, Given, vem vindo. Ó, dá pra jogar nesse mato aqui, nessa trita, aliás. Não tem visão aqui. Tem que pegar a Wave. Ó, cá? Só não deixa ele tirar a visão. Só não deixa eu tirar. Dois minutos pra larva ainda, então é o momento perfeito. Parece criar play agora, tá ligado, velho? Se demorar muito, aí eu vou ter que segurar meu R. Eu vou bot pela lane, mesmo, se pá. Pode comprar aí, velho. Se quiser comprar algo aí. Não, o Jax fez top lá. Isso tem top, mano. Tipo assim, velho. Eles vão jogar bem adulto agora. Tipo, quando eles não ver o Fiddle, eles não vai criar do lado, tá ligado? É bem isso que vai rolar. Acho que aqui ele morre pra mim ou pra você. Eu vou andar reto aqui. Aqui vai aparecer top, tá? Aparecer. Cuidado, bot. Tá morto aqui, Vinatis. Coleta. Eu vou ter que ultar pra matar eles, se pá, velho. Eu vou ter que ultar em flash. Tem como no Akkan? Tinha aí, tinha aí, tinha aí. Tinha aí, tinha aí. Matei, precisa de ultar ela. Akkan flash, se matei? Matei. Boa, given. Se matar mais o Yas acabou de... Tem 3, tem 3. Eu sei aqui, tá? Mas a gente compreendeu, a gente compreendeu. Não, 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 não. Vai ter R da Lux. Vai ter R da Lux, given. Tá, tô sendo. Aqui é foco pra larva, não vai precisar do reset do... Cuidado com a Lux. Lux bot, Lux bot. TP, 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 TP. Ai. Não tem flash fast, tá? Calma, a Lux tá aqui. Ó, TP do Jack, TP do Jack, TP do Jack. É, sem skin, ó. Ó, nós quer larva agora. Que que não? Vem rápido pra cá, paizão. Cara, eu tô em casa não tinha flash. Akkan tá aí, tá? Brunox, eu vou fingir que sou idiota, se liga. Brunox, eu vou fingir que sou idiota. Brunox, Brunox, Brunox. Brunox, Brunox. Brunox? Aqui, aqui, ó. Ó, os dois coisas nesse cara, véi. Chegando, tá chegando. Nossa, ele tinha ulti o lecinho aí, no Zobot? Ah, ruim não. Não. Não, não. Ah, eu achei que ele tinha ousado, velho. Cara, joga, joga, agora joga, pô. Não? Eu acho que joga, véi. Sem ele. Sem ele, sem ele, sem ele. Calma, calma. Nossa, viado. Nossa, viado. Acho que, tipo assim, a gente... Ah, não sei. Cara, é... Foi my bad na comunicação, porque eu jurei que o lecinho tinha untado o bot, véi. Se eu soubesse, eu tinha que ficar foggy full time, tá ligado? UT given, UT given, UT given. Escolhe um pra matar, escolhe um, ou mata os dois logo. Tem que ser os dois, tem que ser os dois. Boa. Boa, nice. Faz dragão sim ou não? Tem que fazer, mas e aí? Como é que tá com vocês? O Jax não tem TP pra ir aí. Esse drag é nosso, esse drag é nosso, véi. Esse drag é nosso. Então bate comigo aqui, véi, pra nós não demorar. Fazer a larva é nossa. Mano, seus caras... É, não, eles ficavam muito melhor a size do que faz. E, tipo assim, se os caras conseguirem perder esse jogo, eles vão ficar loucos, viado. Louco, 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 véi. Então foca que dá, véi. E, mano, eu acho que a próxima jogada, já que, tipo assim, eles tão fightando todos os objetivos e nós não tá conseguindo lutar bem isso. Vamos givear o próximo arauto e fazer play pra pegar first break, bota fé? É só jogar do outro lado do mapa. É a melhor janela. É só jogar do outro lado do mapa. Assim, tipo, joga com o Dudu bot e a gente mantém a torre mid up, tá ligado? Eu vou pegar item agora, véi. Vai ser play bot com o Dudu, então. Ah, eles tão... a visão deles tá boa pro Herald. Acho que, tipo, só givea e joga pro Dudu bot, tá ligado? Isso, 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 isso. Só bate e a gente troca só. Defende-te dois? Tô rotando pra T2 top, guys. Cria bot. Acho que só pega T1 na real. Será que defende essa tier 2 aí? Mano, leva a toa aí, Dudu. Você tem que levar, véi. Nossa, T2 é nossa. Consegue limpar? Limpa ele, limpa ele. Pode jogar, pode jogar pro nosso. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Deixa cair não, deixa cair não, deixa cair não. Como é que tá o TP, Dudu? Pra no geral? Vocês tão mal ditando junto, hein? Ó, tipo assim, guys, a gente tá fazendo as plays todas burras, tá ligado? No começo foi tudo my bad que eu fiz a gente lutar em desvantagem numérica. Aqui mesma coisa, foi 3v5, tá ligado? A gente tá tentando fazer milagre com um player a menos. Se a gente se encapa fazer os bagulhos juntos, mesmo desse jeito aqui ainda, dá tempo, mano. Não tá ao fim do mundo, não. Ó, vai ser play deles pra pegar dragão agora. Melhor play nossa. Responder com o Dudu top, não? Ou é o Dunox? Quem que vai tá lá? Vai o Dudu, Dudu bate melhor em torre. Vamo lá, vamo lá, Dudu. Mimma coisa, vai que vai dragão e pega uma torre top. Bora, 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 bora. Vou mandar pra frente. Ó, Lissi tá... Tá botando bot. 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 Tá, agora bate na torre e nós faz essa play. O Lissi já começou a subir. Tá, ele viu só ele. Tá, ele viu só ele. Pera, Dudu, Dudu, nós vai fazer a play. Dudu, Dudu, calma. Pode ir, pode ir, Dudu. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Consegue dar o CC? Nossa, ele ficou tanquinho aí. Se sair tá bom, se sair tá bom. Ó, esse cara aqui, esse cara aqui. Ai, ó, tinha que ser antes. A Lux que tá dando move só por enquanto. Rakan tá bot. Continua na play, continua na play, continua na play. Pode jogar, pode jogar. TP top. Só sair, só sair, só sair. Se ele vier, vira nele. Se ele vier, vira nele. Se ele vier, vira nele. Tá sem ult, os dois. Ok. Tem que matar aí, ô, Given, já que você decidiu descer, véi. Se o Given levar um, tá pago, véi. Nossa, muito chico. Dá meu TP. Dá meu TP aqui, véi. Se a gente fosse eu matava os dois. Tipo, esse TPC, ô, Given, era no top, sabia, viado? Mas é porque quando eu telei vocês, vocês estavam comprando pra trás, tá ligado? Eu acho que era top mesmo também. Nossa, o mid cair frio assim é pai, hein, mano? Porque os caras tão pegando dragão e teve mid, véi. Diferente. Cara, e a Riot ainda não deu gol de comeback, então a gente não tá tão atrás, véi. É fazer a play junto e inteligente. Coisa que nós não conseguimos até agora, uma vez. Mas agora é muito delicado, véi. Porque uma misplay errada eles vão fazer baron, véi. O que a gente vai ter que tá certo do que vai querer fazer agora, mano. Não tô conseguindo achar pick-off, véi. Se alguém tiver uma luz aí... Talvez nesse domínio de visão aqui pode ser legal. Às vezes um Hakan vem aqui, tá ligado? Ô, Given, cuidado, Jack. Pode tirar, pode tirar, Dudu. Pode tirar, Dudu. Tira na cara. Eu acho que a gente tá entrando muito esse pá, mano. É, então sai. Ó, eles vão startar baron, esse pá, hein. Tem que beber, Muguiu. Não, 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 não. Startaram agora, vamo lá, vamo lá. Vendo bem comigo, Dudu. Faz socorro comigo. É aqui o nosso comeback, guys. Se liga, hein, Brunox. Só a visão aí, a melhor que puder. Dudu, consegue dar visão? Alguém? Butrinket, rápido. Pera, pera. Ele demora pra fazer, relaxe, relaxe. Certeza? Ó, e as tá bom, hein, guys. Eu gosto, hein. Limpa tudo, limpa tudo agora. Limpa tudo. Isso tá melhor pra nós, hein, mano. É, ela nem vai aparecer. Tem que fugir, velho. Tem muito tempo sem andar, mano. Vou ter que voltar para baixo. Boa, mano. Só de a gente não tomar esse baron aí, tá lindo, velho. Vai ser no Drake aqui agora. E aí, cês querem fightar de front esse Drake aí? Como é que tá? Eles querem aí baron, velho. Será que eles vão mesmo? Então vamo aí. Eles tão só rodando junto pra dominar a visão, velho. Ó, 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 guys. Ó, eu morri, 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 morri. Relaxa, relaxa, relaxa. Eu preciso rir lá aqui. É, tão fazendo, viu, velho. Põe a cara aí, põe a cara. Alguém tem azul ou não? Tão fazendo não. Tão fazendo não. Tão fazendo mesmo não. Ó, 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 tudo no Giguirão. Tudo no Giguirão, guys. Tudo no Giguirão. Consegue ajudar ele? Consegue ajudar o Giguirão, guys? Tá, tá, tá. Guys, guys, olha top. Será que a gente não tem um TP top ou nada a ver? Ah, a gente vai matar Jack, pô. Não, não, não. Mata o Jack, mata o Jack, pô. Tá, vai correndo, Giguirão. Vai correndo, vai correndo. Eu tô atrás do céu. Tem double TP top, guys? Double TP top. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Pode engajar, pode engajar, pai. Pode engajar. Tudo na Lux, tudo na Lux primeiro. O Lux primeiro, isso. Já pega o Lessir na sequência, quem puder. Faixa, faixa, faixa. Tem que pegar, tem que pegar. Mata eles, que é Baron. Pronto, ganhamos o jogo. Mais. Para, para, para. Eu volto, pode pegar. Cara, aqui agora construiu um cupim na nuca deles. Tem um cupim. Eles tão até desconfortável na cadeira lá. Mano. Cara, é simples para a gente usar esse Baron, mano. Eu acho que tipo, a gente usa o Mykin Fog e tenta pegar essa T1 mid. Cara, acho que é só side nós consegue, velho. Porque tem dois, tá ligado? E a gente ainda tá mais fraco que eles, mano. A gente vai ter que jogar na T1 mid, eu acho. Com visão e com a Hell, tá ligado? Se dominar a visão, bora. Se conseguir aí, velho. Tem que tirar a visão para o Mykin fingir que ele vai lutar. Ó, o cara vai tocar. Vai, pode fazer force aí para bater um pouquinho na Toei, tá? Depois que o Dudu tirou. Pode pôr a cara, pode pôr a cara. Daí vai vir na T2, guys. Daí vai vir na T2. Se liga, se liga. Brunox, tá bem, Brunox? Como que tá tudo? Tá bem, tá bem, tá bem. Ó, me acharam, mas tô suave, tô suave. Ó, Lessing gastou art, continua na Toei. Calma o Given, calma. Tem que ajudar o Given, tem que ajudar o Given. Vai apanhar muito. Não, não, só vai apanhar muito. Calma, vai apanhar muito. Consegue ajudar essa aí? Se o Lessing vier, o Lessing morre. Calma. Hum, ele vai querer entrar no meu Head, o Lessing, tá? 100%, 100%, tá geral aqui. A gente pode guivar tudo, guys. Jogar nesse Jackson, mano. Pera aí, vou só garantir, vou só garantir aqui. Cara, eu acho que a gente não joga side, a gente joga luta junto, viu, cara? Cara, mas vamos forçar... Acho que pode ser esse top, que esse estilo... Vou bar, vou bar, vou bar. Tá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai acabar o bar. Foi bom até, mas conseguiu um gold aí. Só que o Jackson ficou muito tempo na side sozinho, tá ligado, véi? E como é que não vai matar esse cara agora, viado? Ele tá duro, hein? Cara, eu acho que ele... Oooooooo! Utei Dudu, Utei Dudu, Utei Dudu, Utei Dudu, Utei Dudu. Será que tem dano? Será que tem dano? Faz ter dano, faz ter dano, faz ter dano, faz ter dano, guys. Faz ter dano. E aí, tem? Vapã? Matei, 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 matei. Boa, boa, boa. Cara, agora tudo top, tudo top, véi, rápido. Tem que ter press mid, guys, deixa ela fria assim, não. Ó, T2 top, é o que a gente quer agora, guys. 1,40 pro dragão. Aqui é T2 top, guys, esse cara perdidinho mesmo agora. Tá free, tá free, quem pisar aqui pode matar, mano. Eu acho que o Yas vai tá aqui, tá ligado? É IK nele, é IK nele. Eu vou bater contigo aqui, acho que até melhor, véi. Não, eles trollaram muito, tá? Eu tô sim, tá? Eu tô sim, tá? Eu tô sim, tá? Só B e a gente vai ter que controlar a visão pro Drake. E tipo assim, nós que vai ter que startar o Drake, se nós enrolar é pior, tá? Guys, é pra andar junto, dominar a visão todinha aqui na parte do Drake, tá? Entra junto, isso, e nós vai entrar querendo já startar em alguém, mano. Ó, 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 já entra, tipo o Hakan mesmo. A gente tem Wave Mid, a gente tem Wave Mid, entra tudo aí. Beleza, linda tudo. Continua pôr na cara, não para, não para, não para aqui, véi. Deixa que eu... Tira essas pink, vai tirando, vai na caruda, Guiven, então eu te protejo. Vou roubar o sapo dele, se pá, tem dois bots, mas o foco é Drake. Vou pegar mais uma. Guiven, fica comigo pra fazer o dragão, tá? Tá, eu acho que tipo, tá estranho, tá estranho. Tipo, eles estão em três aqui, tá lá, tem quatro. Tenta comprar esse mid ou não? Eles têm Wave Mid, guys, eles têm Wave Mid. Vai startar neles aí, Guiven, startar neles aí. Posso jogar? Vou jogar, tá? Joga, tira esse aqui, tira esse aqui. Ajuda aqui, calma, pra trás, pra trás. Consegue pra trás, vocês? Não, tomou sem zero. Só pulo, o Jax morreu, pulo com o Jax morreu. Vem, ajuda o Blox, ajuda ele, ajuda ele, ajuda aqui. Vem cá, no TP do Blox. Não tem problema, não tem problema, não tem problema. Tira o art comigo. Vamos pro Drake agora? Calma, ninguém aqui pode solar, Drake, nosso? Faz um Drago, faz um Drago com você, Marquinhos. Eu não posso, eu não posso, tem que ser um laner. Rota top, eu posso tepar e fazer o drag, tá suave? Na real que você vai ter que tepar pra ajudar a luta, tá? Eu tenho uma boa, eu tenho uma boa equipe pra tepar. Caralho, vai esse bagulho. A gente vai querer lutar, não? Vamos, vamos, só para o Baron por enquanto. Eu só quero parar o Baron, mano. Você tem que tepar o mid, acho, Guiven. Calma, Brux, cura, Brux, cura, guys. Cura, cura, guys, cura. Wave Mid, cura na Wave Mid, Brux, cura lá. Vem pro Baron, vem pro Drago, vem pro Drago, vem pro Drago. Não vou givear essa alma, não vou givear alma, viado. Vem, vem pro Drago, vem pro Drago. Ó, o Jax aqui, ó, o Jax aqui, ó. Eu morri, eu morri mid, eu morri mid. Drago, guys, quem me ajuda? Não fizeram ainda, não fizeram. Vamos fazer a play mid? Chegaram eu, acharam visão minha, consegue sair? Ah, do céu, do céu, do céu. O Brux morreu. Give a alma então, é a janela aí, é a deles. Cara, cara, tô querendo startar Baron, o que vocês acham? É porque eles não tem visão, vem, 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 vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem vindo, Brunox, vem vindo, vem vindo. Põe a cara pra achar alguém, Brunox, ô Guigirão. Põe a cara aí, põe a cara, vai fazendo, vai fazendo. Mas tenta fingir que nós não tá fazendo. Isso, vai continuar, continua. O Guigirão, sai, Brunox. Calma, 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 continua fazendo, continua fazendo. Termina, 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 termina. Eu vou lutar, vai ser fight com o Termina, fight com o Termina, fight com o Termina. Os dois, vai, 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 vai. Beleza? Consegue sair alguém? É vocês, consegue sair? Deixa o Brunox, deixa o Brunox sair. Deixa o Brunox e sai, deixa o Brunox e sai. Mete o pé. Dá B que tá o Orph já. Perfeito, boa, rapaziada. O Brunox, ele quase fez um V4 ali, parecia um VQ do resto. Mano, tá ótimo isso aqui, tá ótimo. É só limpar o Wave, tá ligado? Foca limpar o Wave. Foca limpar o Wave. Quer encontrar uma oportunidade? Só o Wave, só o Wave, só o Wave, só o Wave, só o Wave. Eu tenho zone, só o Wave, só o Wave. Consegue a Wave, alguém? Eu tenho aqui, mano. A gente joga, a gente joga, a gente joga. A gente joga, a gente joga, a gente joga. A gente joga, a gente joga. Peguei esse nosso. Peguei ele, mano. Mata ele, mata ele. Boa, boa. Tp do Brunox, tá aí? Boa, Boa, Chase, 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 tem Tp do Brunox costa ou não? Não, não tem, não tem. Então só da Chase, só. Eu pego a Lux, eu pego a Lux, eu pego a Lux, no Wave. Eu pego a Lux, eu pego a Lux, no Wave. Pega, vai, 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 Gui, vai que eu vou voltar. Saiu? Peguei, peguei, peguei. Tô na rápido. Saiu, sai, sai, sai. Valeu, valeu, presta atenção, vou fazer merda. Vou fazer merda, valeu, valeu. Calma, calma, calma. Continua no inibe, continua no inibe, continua no inibe aqui. Continua no inibe. Oh, nesse, nesse, guys. Nesse, nesse, nesse. Nesse, nesse, nesse. GG, GG, vai focando, vai focando. Vai continuar, quer ser GG? Quer tentar ou não? Continua, continua GG, continua GG. Calma, calma, calma. Calma, calma, o Jax, o Jax, Jax, o Jax, o Jax, pula, Bruox. Pula, um, dois, seis. O Jax, o Jax, agora, 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 rápido, 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 rápido. Mata ele da GG. Ligeiro, ligeiro, ligeiro. Tem que ser rápido. Mata, 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 mata. Continua, continua. Soca a Nex, soca a Nex, soca a Nex, soca a Nex, soca a Nex. Soca a Nex, soca a Nex. Ai, cisou. Caralho. O que é que esses caras mexem, velho? Vai ter que arrumar outro coach, me cansei de jogar atrás. Eu não vou perder pra esses caras ainda, viu? Não vou perder pra cansado, não. Vamos que vamos, minha família. Que isso, velho, que isso. Vai ter que arrumar outro coach. Eu vou parar de jogar trollando no nível 1. Vou melhorar minha cabeça. Caralho, pior. Aqui o time deles acabou, pô, correto. Cara, como que a gente ganhou esse jogo, velho? Como, velho? Quem que explica?